3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, mais um vídeo do canal E bom galera, não estamos fazendo esse vídeo Não estamos fazendo esse vídeo Olha só Nome desse vídeo vai ser luta de robôs Sacou? Ô galera, me dá essa câmera aqui Então galera ali, o meu irmão tá controlando esses robôs E eu tô aqui Aquele ali era meu E aquele ali era o dele Então o dele venceu Homem é esse Robô do futuro versus robôs Do futuro Robô do Marquinhos versus robô do Rinhão Esse aqui gente É o meu E esse é o dele Caralho Então é Se caiu, caiu Caralho Caralho Não, você venceu Você perdeu O quinto round Gente, olha o que aconteceu Parou de funcionar o dele O meu parou O meu funcionou também Gente, olha só Vitória 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 Não, é o que eu falo Beijo, valor e... Prá Bom, galera Bom, galera Bom, galera Ó, você acha que não quer ver o robô Acho que não quer ver o robô Deixa eu ver o meu camelo 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 Deixa eu ver o 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 camelo